Loading Mega Mega Man Onde vivo não tem lei Onde olho vejo bem Como no beat lei Mega Mega Man Onde vivo não tem lei Onde olho vejo bem Como no beat lei Mega 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 Man Chute flow do Harry Kane Chute dragão do Liu Kang Era do estilo eu sou man Tenho carro da Supreme Tenho talento supremo Pega meu chopper sudendo Olha o talento que tenho Mega 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 Man Eu peguei a Mary Jane Péter verdinha na mão De vez de beijar dois lane Eu não peguei a direção Odds take quem ninguém Mega 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 Man Mega 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 Man Mega Mega Man Onde vivo não tem lei Onde olho vejo bem Como no beat lei Mega Mega Man Onde vivo não tem lei Onde olho vejo bem Como no beat lei Pique Brick Josh Little sister Mega Dirigindo Porsche Eu me sinto Mega Mega Pique Brick Josh Little sister Mega Lourinho chegou forte Come food vega Food vega Yeah Yeah OK 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 Redo, indecente, meu parceiro Que que pega com esse beat de vizinho malvado aí, mano Caralho, maluçosa É de quem isso aí, mano Malu demais, amiga, vizinho Malu demais, amiga, vizinho